Estamos de volta para mais um vlog! Oi! Oi gente, é nós aqui de volta! E nós vamos fazer... Olha, são exatamente, nesse exato momento, esse vlog é de... De? De? Que dia que é hoje? Hoje é dia 20. Ah tá, de quarta... De quinta-feira, gente! Não! É! É não! Não, é quarta! É! Eu sei, mas é quinta! Gente, dá uma confusão, porque a gente tenta gravar o vlog para o dia seguinte, né? Para facilitar para a gente. Aí a gente, às vezes, acaba esquecendo o dia que a gente está gravando, o dia que a gente vai postar. Mas enfim, olha só. Mas lá vai fazer um suco de acerola. Ele está muito quente. Teve alguém que estava lendo agora daquele vídeo lá do doutorzinho aqui na geladeira, que falou assim, para poder fazer... Sabe o que, Luanjo? O que? Gravar... Vou gravar, ó... Fazer suco de acerola com a laranja. Só que acabou a laranja, gente! Acabou! Então, o que acontece? Vamos fazer só de acerola mesmo. Vou virar a câmera. Aqui a gente tem a acerola. Ora! Olha que bonita! Uh, está pingando! Olha que bonita! Linda! Olha aqui, gente, ó! Bem de pertinho. A sua grita... Está congelada, né? É! A sua grita deu para a gente nesse potinho aqui, ó! Que a gente deixou congelado na geladeira. Agora estou passando uma aguinha... Para devolver, né? Para devolver para o tuniquinho. Isso! E aí, como você vai fazer? Tudo no liquidificado. Vou tirar cabinho, né? Depois eu corro. Ah, não vai tirar? Água gelada. Água gelada, gente. E gelo. Porque a vitamina C está no cabo. Não está nas heróis. Está no cabo. Está bom. Deixa aqui nos comentários, gente, que é muito importante saber se realmente a vitamina está no cabo. Ai, gente, cada pergunta que a gente faz para vocês também, que é só por Deus, né? Mas isso é para vocês interagirem aí também. Vamos colocar o açúcar fit do Digníssimo. É, o fit. Quantas colheres? 20. Tá bom. É geleia de acerola? Duas colheres de açúcar do Digníssimo. Vamos o povo bater, né? Né? Musiquinha! Já! Para ficar bonito, vou pôr no copo assim. No copo da Coca-Cola? Um canudo. Falar nisso, não esquecer de comprar. Canudo? Canudo preto. Ah, tem canudo preto? Ai, que luxo, gente. Vamos ver? Deixa eu mostrar de perto. Ó, ficou bastante grosso, né? Então, vamos pôr mais água. E tem a peneira também, né? Tem a peneira. Vamos peneirar isso. Vamos lá. Vamos colocar mais água. Água. Vamos fazer render esse daqui. Indy. Renderizar. Mano, amor. Porque... Não sei como. Não sei como. Olha os dois aqui, gente, ó. Aí eles estão aqui agora, enquanto tá ali fazendo, ó, o suco. Eles estão aqui agora porque eles já borraram tudo ali na frente. Depois a gente vai lá lavar. Já ficaram aqui, ó. A tarde toda. E agora é hora de ficar aqui. Porque daqui a pouco passo caminhando o lixo. Ah, minha filha. Né, meu amor? Não tem uma jarra bonita. Então, a gente precisa comprar jarra. Olha aí, ó. Tá aqui gritar. Então... É porque você tava... Tá aqui embaixo. E aí, meu amor? Eu não sei. Vai narrando o vídeo pra você ver como que é bom. Agora eu vou pegar a peneira. Olha, gente. A gente vai abrindo as coisas, vai caindo tudo. Produção. Cadê a produção? E aí, Isaí, você vai passar na peneira? Vou passar na... Na peneira. Na peneira. Ah, o que mais? Cadê? Ah. A jarra aqui. Tô falando, gente, que a gente vai comprar uma jarra. Porque a gente vai na TED. Tem TED aí na cidade de vocês, gente? Aqui tem duas lojas bem bacanas. A TED e tem o Vale Tudo. A TED eu acho que é melhor. Só que o Vale Tudo também tem bastante coisa. que é grande pra caramba. Então... O que acontece? Aí tem que tirar aqui. Aí. Vai você. Isso. Aí, a TED... Nossa, gente. A gente chega lá, a gente fica até com desgosto. Né, meu anjo? Por quê? Ué, porque dá vontade de levar tudo, gente. Tudo. Eu acho que você vai ter que ir passando a colher. Colher. Quer uma? Ah, tem. Isto, meu amor. E aí, Isaí? Esse jogo vai jogar aonde? Lá, gente. Olha lá. Não sei. Pera aí, gente. Deixa eu pegar um saquinho aqui. Que daí meu anjo joga dentro do saquinho. Calma aí, meu amor. Gente, sabe aqueles... Como que chama? É... Semana. É. Gente, ó. Eu vou falar uma coisa. O povo já deve estar cansado. Eu vou falar preguiça, gente. Preguiça, preguiça mil vezes. Preguiça. Porque aquele aparelho lá é horrível. É. Entendeu? Né, meu anjo? Eu não gostei também, não. Ah, não. Pra fazer uns... Vamos ver aquela suja lá. Ih, você vai fazer um sujo de apacaxi. Um monte de peça. Ah, desanima. Ah, desanima, gente. A gente tem que ser prático, sabe? Assim, igual aquele trem lá, ó. Esse daqui que a gente tem, né? Que é o... Isso daqui. Ó. Isso daqui, sim. Isso daqui é rapidinho. Mesmo assim, ainda mais suja. É. Agora, aquele joystick da sua... Quanta? Ah, não dá, gente. Sinto muito. Mas tem coisa que, infelizmente, não dá. Igual limpar a geladeira. Teve várias pessoas que concordaram. Acho que 99% concordaram comigo que realmente limpar a geladeira, fazer o grosso, lavar o grosso, limpar o grosso, né, meu amor? Não é chato, gente. É rápido. Agora, são essas miudezas, os detalhes. E ainda teve mais gente que falou, sabe o quê? Chato é limpar guarda-roupa. E é verdade, gente. Eu tô pra pegar o guarda-roupa, mas aí tem que rezar um credo e um rosário. Porque, olha, gente. Olha lá, olha lá. Porque, olha. Olha, tá bonito, hein? Olha que bonito. Será que tá bom? Não sei. Será que sobrou pra mim? Vamos ver. Ih, no amor, qualquer coisa pega lá. Imagina, divide certinho. Tem que pôr mais água. Não tem aqui negócio? Pôr mais água no feijão. Olha, deu dois copos. Olha, meu amor, vocês querem, gente? Vem cá. Vem tomar aqui com a gente. Vitamina C pura. Viu? Pura. E dizem que tem bastante Vitamina C mesmo, acerola, né, gente? Gente, olha, eu gosto de passar roupa. A Denilde, um beijo, minha linda. A Denilde, ela deu umas dicas, gente, pra passar a calça jeans, o linho. Dizem que o linho é um tecido muito chato de passar, meu amor. Que é aquele tecido, assim, que você passa de um lado e amarrota de outro. Gente, falando em passar, alguém aí, eu já vi, eu tenho uma conhecida, a Flávia, é lá de Guarulhos, a mãe dela engomava, meu anjo, a mãe dela engomava toalhinha de mesa, as coisinhas, engomava com o amido de milho. Você acredita? Gente, será que ainda tem gente que faz isso? De engomar os paninhos e ainda passar? Ai, eu acho, sei lá, eu acho que fica bonito. Mas eu acho que eu não saberia fazer isso. É. Entendeu? Mas passar a roupa é legal. Então, A Denilde, obrigado, viu, minha linda, por você ter me dado as dicas lá. Olha, vamos usar com certeza. E a nossa roupa é pra gente aqui. É, porque na verdade, gente, a gente passa mais a roupa branca. E ou uma bermuda, quando a gente vai sair, essas coisas assim. Como eu disse, a gente não tem o hábito de ficar passando roupa. Não tem mesmo, gente. E eu acho que a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Né, usa roupa que não passa ou então só passa mesmo na hora que vai sair. Né, meu amor? Pra facilitar a vida. A gente já tem tanta coisa pra fazer. Gente, aconteceu um pequeno problema técnico. Vocês viram aí que a gente tava fazendo suco, né? E a gente, depois, a gente colocou a câmera no tripé. Como normalmente a gente faz quando a gente vai experimentar alguma coisa. Bater um papinho no final. E aí, não sei o que aconteceu. Coloquei, cliquei aqui pra poder gravar. A gente foi comendo, batendo papo, tomando suco. Que tava uma delícia. Tudo de bom, bem geladinho. Aí eu fui ver hoje agora pra editar. Que estou editando nesse momento, nesse exato momento aqui. Porque são dez e pouco da manhã. Cadê o vídeo? O arquivo sumiu, gente. E olha que tava gravando. A gente ficou gravando. Parou ali no stop, tudo. Simplesmente não salvou. Ô, meu Deus. Acontece, né? Infelizmente, essa coisa acontece. My Love não tá aqui agora, nesse momento. Porque My Love, que agora já é outro dia, né, gente? É assim. E ele tá numa, na reunião lá do TCC. E... E é isso. Daí eu não podia vir, eu não podia deixar de vir aqui pra poder encerrar esse nosso vídeo, né? Da Cerola. Então, conclusão desse vídeo todo foi que o suco tava maravilhoso. A gente bateu um papinho legal, pena que não... Quer dizer, gravou, não gravou, não sei o que aconteceu. E dá uma raiva quando isso acontece, né? Mas faz parte. Tá bom? Muito obrigado pela compreensão, né? Que eu tô lendo todos os comentários de vocês em relação aos comentários. E também sobre os beijos. E... E é isso, gente. Olha, beijo, beijo bem grande pra cada um de vocês que estão comentando aqui. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos aguardar os próximos vídeos, gente. Porque, com certeza, olha, hoje é quinta-feira. Hoje eu vou ligar, porque tem que ligar depois das três horas da tarde lá na lojinha onde que tá o forno, pra ver se ele já tá pronto. Ele estando pronto, se Deus quiser, meu Deus do céu. Aí sim. Mas eu tô falando sempre, pra poder vocês saberem que eu tô só esperando o forno voltar, o forno elétrico, pra gente poder continuar gravando os nossos vídeos culinários, que eu tenho vários. E todos esses que eu coloquei na lista, precisa de forno. Tá bom? Então, beijo pra vocês. E nunca se esqueça, você capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!